...eja convocado e aprovado um plebiscito oficial para ouvir a população de São Paulo sobre a privatização da SEMESP. A questão do plebiscito eu acho que é bem importante mesmo. A população precisa decidir, ela precisa ser ouvida nesse caso concreto. Já tem um pedido, já está protocolado. Já tem protocolado, já é uma iniciativa das bancadas. Dada a importância do tema, dada a rejeição que a população tem pela privatização, principalmente pelos casos da INE que a gente está vivendo aqui, e a gente pode tentar também isso aí para dialogar e ganhar um pouco mais de tempo. A proposta que vai ser assinada conjuntamente pelas duas bancadas, procurando outros vereadores também, de outros partidos na casa, para que seja convocado e aprovado um plebiscito oficial para ouvir a população de São Paulo sobre a privatização da SEMESP. Não é possível que a maior companhia de saneamento da América Latina, a companhia que presta saneamento há décadas na cidade de São Paulo, seja vendida numa operação sem transferência, sem que a população seja escutada, seja ouvida.